Olá pessoal, neste tutorial nós vamos fazer uma animação bem curiosa. Vamos utilizar o Bluetooth e a física LadyBody para fazer o efeito de animação de uma malha compactada caindo e atritando com um obstáculo. Vamos ver como isso é bem prático utilizando aqui a versão 3.6.5, vocês podem usar qualquer versão. Vamos lá! Inicialmente eu vou mudar a visão para o eixo frontal e eu vou utilizar o cubo para fazer. Vou acionar o move e vou estendê-lo pelo eixo X. Com a escala feita aqui no eixo X, eu vou arrastar um pouquinho o cubo aqui para a direita e vou mantê-lo em uma distância de 3 metros em relação ao centro. Shift e D para duplicar, arrasto a cópia para o lado inverso, dando a mesma distância de 3 metros aqui em relação à linha azul. Com isso agora, eu vou adicionar na área central um objeto mesh do tipo eixo Sphere. Esse é o objeto que nós vamos amassar. Eu vou abrir as propriedades e vou aumentar o número de subdivisões para 5. Eu consigo aqui uma forma esférica. Agora, eu vou no editar, em Preferences, e vou pesquisar o Adam Butu e vou ativá-lo. Notem que o Adam Butu, para ser acionado, eu posso usar o atalho Ctrl Shift B, lá na área 3D. É pelo modo de edição, tá pessoal? Vou fechar aqui. Eu vou selecionar primeiro o objeto que está aqui na direita e com o Shift pressionado eu vou selecionar a esfera. Com os dois, vou utilizar o Ctrl Shift B e vou aplicar aqui o Butu em modo Diferença. Diferença, aqui embaixo, tá? Feito o processo, eu vou partir para o outro objeto que está à esquerda. Seleciono ele com o Shift pressionado, seleciono a esfera e uso o Ctrl Shift B. E novamente eu vou usar o método Diferença. Pronto, os dois estão prontos. Agora eu vou criar uma animação usando aqui a nossa Timeline. Vou selecionar esses objetos. Aqui na Timeline eu vou providenciar a animação. Seleciono o que está à esquerda e com o Shift eu seleciono o que está à direita e à esquerda, tá? Tenho aqui o Frame 1, cursor na área, tecla I. Vou acionar uma chave de locação. Quando eu clico, vocês vão reparar que eu crio uma chave bem aqui no Frame 1, dos dois objetos nessa posição. Agora eu vou no Frame 60. No Frame 60, o que eu vou fazer é selecionar o que está aqui à direita e arrastá-lo para o centro, deixando um espaço. Vou fazer a mesma coisa com o outro objeto que está aqui na esquerda. Vou trazê-lo e vou deixar uma pequena folga aqui entre os dois. Vou usar a tecla Shift e selecionar o outro. Usando o I, eu vou criar a segunda chave, Location. Pronto. Agora, voltando à animação, vocês vão ver que eu tenho o efeito aqui, ó, compactado da malha sendo esmagada aí pelos dois objetos. Bem prático. Agora eu vou fazer esse objeto despencar. Para isso, eu vou utilizar a física Read Body. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a EcoSphere. E aqui eu venho na barra da direita, em Propriedades. Aplico o Read Body. E o tipo que eu vou utilizar para isso é o tipo Active. Então, eu vou aqui marcar o Animated, já que eu tenho uma animação feita. No frame 60, eu vou criar uma chave de animação clicando aqui, ó, na direita, no pontinho do Animated, que é o Animated Property. Ele gera uma chave do objeto nessa condição. Então, até aqui vai funcionar a animação prática. Agora, eu vou correr um frame. Vou para o frame 61. E nesse frame, eu vou desabilitar a condição Animated e vou criar uma nova chave Animated Property. Aqui, quem vai agir agora é o Read Body. Então, se eu voltar a animação e der um player, vocês vão ver algo parecido, ó, com esse efeito. Há o esmagamento e, de repente, esse pedaço vai cair. Então, já criei aqui uma animação bem curiosa, usando esses dois recursos. Vamos lá, pessoal. Vou dar um pouquinho de afastamento e vou voltar a visão aqui de um modo de perspectiva. Vou acionar aqui a adição de uma mesh plane, que vai ser o nosso chão. Vou escalar e vou trazê-lo cá para baixo. Já na posição. E vou aplicar nesse objeto também uma física Read Body. Só que para ele, eu vou usar aqui o tipo, que é o tipo Passive. Vai ser um objeto de obstáculo. E vou marcar aqui a condição Shape como Mesh. Bem, já tem um chão. Vou aproveitar e vou trazê-lo mais para baixo. Vou duplicar esse objeto com Shift D. Esc para sair. E vou trazer a duplicata mais para cima. E vou usar uma tecla S para escalar, escalonar, na verdade. Fazer uma rotação em Y de leve. E agora, se eu der um play, vocês vão ver que a animação vai ser procedida. O objeto é esmagado. De repente, ele cai. Bate no primeiro obstáculo. E vai bater no segundo obstáculo. Aí vocês podem fazer da melhor forma que vocês quiserem. Só que o objeto aqui está escapulindo. Então, eu vou diminuir um pouco mais esse de cima. Vamos voltar aqui a animação para ver como é que vai ficar aqui a queda. Vocês podem até inclinar mais esse do meio, tá pessoal? O obstáculo que está mais em cima. Para dar uma queda melhor. Então, eu tenho aí um resultado já prático do efeito simples com esses dois tipos de recursos. Eu vou fazer uma escala maior aqui no de baixo. E, novamente, eu vou voltar a minha visão para cima. Agora, eu vou fazer as malhas compressoras. Eu vou utilizar um objeto cúbico com ele adicionado. Eu vou usar o SX para achatá-lo. Com o Move, eu vou puxá-lo aqui para o objeto que está à nossa direita. Vou dar uma vista de perspectiva. Vou selecionar esse objeto e entrar com ele no modo de edição. Vou ativar aqui em cima a opção de faces. Não é vertex não, tá pessoal? É a opção face. Com essa face selecionada, vou usar a tecla I. E vou usar o EX, que é o Extrude pelo eixo X. Aqui, eu vou estender para fazer como se fosse um bastão de impulsionamento. Então, já tenho o primeiro objeto. Volto para o Object Mode. E, aqui, eu vou duplicar ele. Shift D. ESC para sair. E vou arrastar essa duplicata aqui para a nossa esquerda. E vou fazer uma rotação dela no eixo Y, que está apontando para a gente. R, Y, 1, 8, 0. E eu inverto a posição. E tenho aqui o segundo compressor. Agora, eu vou parentear esse primeiro, que está aqui à direita, com o nosso efeito diferença. Usando o Ctrl P, Object. Vou fazer a mesma coisa no que está na esquerda. Seleciono ele. Com o Shift pressionado, seleciono a segunda diferença. Ctrl P. Vou utilizar aqui o Object. E tenho aí, ó, já o parentesco feito. Agora, eu tenho um efeito bem simples. Vou voltar a visão aqui em perspectiva. Aciono o efeito Toggle X-Ray. Vou dar um zoom aqui, tá, pessoal? Vou ativar o Viewport Shading. E vou deixá-lo com esse tom do Play. Vocês vão ver aí o efeito bem simples de animação do objeto sendo comprimido. Ou compactado, como podemos chamá-lo. Ele vai e cai no chão. Espero que vocês possam ter compreendido a base desta utilização. Vou acionar aqui também a sombra para dar um efeito legal. E aí, vocês vão ter um efeito mais interessante. Cabe a criatividade da gente para criar outras possibilidades aí com esse tipo de efeito. Bom proveito. Até o próximo vídeo. E obrigado pela atenção de vocês. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma